A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Calil, prepare seus homens para a defesa. Estamos chegando para pousar. Vamos limpar a embaixada. Acorde o sinal. Segurem-se! Manticore operando com o piloto humano. Parece ser a Sarah Hall na cabine. Você tem a posição de Taylor e Marek? Para onde estão indo? Negativo. Então, o único jeito é passar pela volta. Não podemos perdê-lo outra vez. Estão conseguindo passar. Hall em movimento. Lanças explosivas a caminho. Cuidado! Acima! A Hall pegou o terreno elevado. Manticore operando a 70%. Precisamos passar para chegar até o Taylor. Concentrair disparos. Hall agora operando a 40%. Os escudos dela não vão aguentar. Concentrair disparos. Energia da Manticore em 10%. Ela é a única pista para o Taylor. Acabe com ela. Ela já era. Já era. Rápido. Precisa se conectar com ela antes que morra. Precisamos de extração completa. Gravações, inteligência, memória, tudo. Algo tem que nos dar uma pista do Taylor. Por favor, não. Então, é isso que fazemos agora? Matamos os nossos porque eles expuseram uma conspiração na nossa cara? Você não sabe o que isso vai fazer. Eu sei. Me desculpe. O que é isso? Kane! Hendricks! Hendricks! Mr. Kruger, acho que você não percebeu ou entendeu o que estou me dizendo. É um bebê? Olá? Olá? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Mas, por favor, escute o Gil, a troca de informações é uma via de duas mãos. Se removeras o nome do diagnóstico, não haverá como fregulha de uma janela. Eu vou aqui. Hall? O que você fez comigo? Eu tentei me conectar ao seu IND. Algo deu errado. Pode atingir o seu potencial. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Não pode ser. Não pode ser. Kane? Kane? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Está vendo isso? Está vendo isso? Diga algo. Diga algo. Por favor. Por favor. Por favor. É o projeto confidencial. Essa data é logo antes do lugar ir pelos ares. Logo antes da morte de 300 mil pessoas. Foi aqui que eu nasci. Um momento de agonia e escuridão. De quem é essa voz? Tudo começou aqui. O gás. Seus testes deixaram o agente químico escapar para a atmosfera. Sarah. Essa voz, você a reconhece? Eu me lembro, mas é quase como um sonho. Como se fosse com outra pessoa. Me conte tudo o que você lembra. A Sia nos mandou para investigar um alarme sobre o antigo complexo de Colessence. Achávamos que os imortais já tinham descoberto. Verifique o lugar. Limpo. Caralho. Cobaias humanas. Só violaram todos os princípios de ética do A.W. Era só o que me faltava. Hall. Dê a ordem. Vamos caçar os imortais. Todos sabíamos que tínhamos dado de cara com um programa confidencial da Sia que estava enterrado há uma década. Um que provavelmente levou diretamente ao desastre que ocorreu em Singapura. Reportamos o ocorrido. E recebemos ordem de nos apresentarmos na estação para uma reunião. Está bem. Conhecemos a rotina. Tomamos a área. Pego as informações classificadas dos servidores. Vamos. Taylor, você está bem? Aham. Meu sistema óptico está ruim. Tá. Deixa eu ajudar a recalibrar. Sarah! Está me ouvindo? Eu sei o que é. É Baston. Eu estudei isso na academia. Citei no meu ensaio final como um dos maiores exemplos de coragem e bravura militar. Uma batalha que mostra quem você realmente é. Costumava sonhar com isso. Me siga. Vou mostrar o que eu quero dizer. Parabéns, soldado. Você tirou o menor palestrinho de todos. Recebam as boas vidas a Baston. Agora arraste essa fuda até o fronte. Como isso é possível? Estamos nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. Isso só pode ser uma ilusão. Tente-se. Arraste! 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 Vamos lá. 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 O Vamos lá. 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 Informações sobre corvos e a estação confidencial com os imortais. As conexões deles no CDP nos conduziram pelo Egito. Quando localizamos o Salim, usamos um ataque da NRC para a captura. O que o Salim tinha de tão importante? O doutor era o único que sabia sobre a floresta. Taylor estava obcecado, todos estávamos. Ele disse que era o único lugar seguro para nós. Para onde você foi, Sarah? Encontrou um lugar seguro? Ficamos nos antigos aquíferos e planejamos a captura do Salim. Os aquíferos? As refinarias de água móveis no deserto? É para lá que Taylor e Marat estão se dirigindo agora? Deve ser. Kane deve conseguir localizar as coordenadas exatas. Sarah, o que aconteceu quando você agarrou o Salim? O que aconteceu em Kebeshet? O que ele te falou? Precisamos saber. Não adianta, estamos sem tempo. Temos que sair daqui. Por que está fazendo isso comigo? Eu não fiz nada de errado. Fez parte disso. Desde o começo. É o programa de controle mental da CIA. Taylor, inimigos vindo. Oh, se prepare, cuide disso. O que vocês querem de mim? Me conte sobre a floresta congelada. A floresta não é nada. Era apenas uma ideia que eu plantei na mente dos pacientes. Ela deveria ajudá-los a encontrar a paz depois das experiências. É a experiência ilegal do IND. Escondida sobre uma fachada corporativa. Um projeto que matou mais de 300... Não foi culpa minha. Algo aconteceu com o software que analisava e transmitia as experiências dos pacientes. O projeto não estava mais sob controle. O projeto não estava mais sob controle. A culpa não foi minha. Então, de quem foi? De quem? O projeto estava sob comando direto de Sebastian Kruger. De um executivo sênior da Colessens. Depois do desastre, ele se mudou para a sede deles, em Zurique. Obrigado. Isso é uma simulação, certo? Como no treinamento. Está me testando. Tenho certeza. Você ouviu o que o doutor disse. A floresta não é real. Era apenas um jeito de acalmar os pacientes, de controlá-los. Você esteve buscando por algo que não existe. Acho que sei o que é. Sei o que está acontecendo. Que porra é essa? Sarah, esses monstros estão tentando nos matar. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.